A hora começou a brincar E já foi a menina mais linda Com coragem que comecei a falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Feliz, ó, feliz, ó Assim você mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego, viu Eu te pego, viu Eu te pego, viu Eu te pego, ai, eu te pego Eu te pego